Mas eu quero saber a razão Que no mar não tem que morar Eu tenho que saber confiar No mar não tem jacaralho Vai, como eu vou pescar No mar não amar Noite de luar Vai, como eu vou pescar No mar não amar Noite de luar Pesca, pesca, todo mundo que foi E todo mundo que ele fez de novo Mas como eu vou pescar, todo mundo que é No mar não tem jacaralho Mas eu quero saber a razão Que no mar não tem que morar Eu tenho que saber No mar não tem jacaralho